E aí, gente? Por essa aí, ô, Messi. Tudo bom? E aí, vem, como é que você tá? Vim aqui assistir de camarote, não vou participar mesmo. Não vai não, por que não? Vou ficar de cameraman aqui, ó. O que vocês acham? Não vai participar, Messi? Não. Não tenho mais idade pra isso, não? Se eu passar uma semana lá, eu mato todo mundo. Se no Big Brother já teve a vovó no Naná e o vovô no Nú, sei lá, menino. É verdade, né? Porra. Você sabe que todo Big Brother entra em uma pessoa de outro país, né? Do nada. Ela vem, ó. Boa noite, irmãozinho. Como é que você tá? Boa noite, irmãozinho. Porque é um X. É um X. É um pouquinho mais pra trás, um X aí. Eu sei que é um X, pô. É. Tem uma estrela também. Não, volta. Olha, olha o Michel. Olha o Michel. Acho que ele tá com dificuldades. Temos o Steve Wonder do Big Brother. Inclusão, inclusão. Messi, Messi, essa casa vai dar merda, hein? Já encontrou alguém legal, já, velho? Legal? Ah, tem o rap... Tem o primo do MC Pose. Tem uns caras legais aí. Tem uns caras legais. Tem o policial aí. Tá, tá, tá. Aí. Eu gostei, eu gostei. Todo BBB tem o Bial, tem os participantes e tem um repórter de rua também, se quiser. Eu posso fazer um trabalho. Claro. Ah, é uma boa ideia, né? Você pode fazer um repórter de rua, saber quem vai ganhar opinião popular, ver quem vai sair da casa. É uma boa ideia, eu gostei. É isso, é isso, com certeza. A gente faz aí umas incursões na rua. Você pode ser aquele rapaz que vai lá colocar as provas lá, enquanto tá todo mundo. Aê! Vai na estrela! Opa, tudo bem? Tá vendo um X grande pra cá. Ali. É X, é X. É. Tô ficando puto. Tô cansado de falar na estrela já. Então temos aí Lulu Santos do BBB. BDC. Oi, fala seu nome. Aumenta a sua voz aí, por gentileza. Só pra quem? Só pra quem? Pô, que o caralho? Aumenta logo. Então, senhor, meu nome é Neko, eu tenho 26 anos e eu quero entrar aí porque eu queria causar aí no BBB. Quer fazer muitas amizades, fazer muita festa, muita alegria. Quer ganhar um dinheiro também, né? Quer ganhar um dinheiro também, né? Ah. O dinheiro também, são 20 milhões, filha da mãe. É, o dinheiro também, né? Ah, beleza, tem 20 milhões ali, eu quero fazer amizade. Filha, amizade, você tá mentindo, filho da mãe. É, dá pra causar, né? Dá umas intrigas, né? Que causar? Que causar sem vergonha. Porra, eu acho que o rapaz foi sincero que chegou aqui agora falando. Só tem água, só tem água lá dentro. Só tem água. Ó, por 20 milhões, eu saio até no tapa lá dentro, lá. Entendeu? 20 milhões, cara, né? É bastante, né? Sai no tapa comigo mesmo, hein? Meu Deus. Qual é o seu talento especial aí? Talento. Ó, você quer que eu vou lá dentro lá pra ficar contando historinha de boi dormir? Não dá, né? Já tá contando, quero o talento. Seu talento. Talento. Não, 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 não. Canta uma do Lulu Santos aí agora, vai. É, porque parece. Ó, vou te dar uma dica, vou te dar uma dica aqui, você vai cantar assim, ó, tenta pegar esse tom assim, ó. Ah, deixa aqui, filho, por dentro. Uh, 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 entendeu? Ó, pega, pega, pega. Que música é essa? Que música é essa? Você vai pegar esse tom de música, ok? Que música é essa? É o Malhação, porra. Que paz? Nunca viu o Malhação, não? Aqueles negócios dos adolescentes que... Tem aquela muito boa, tem aquela muito boa aqui, a dele também. Aqui é uma assim, ó. Como uma onda no mar. Não é dele, aquela? Nada do que foi e será, de novo, do jeito que já foi no dia. Entendeu, irmão? Eu achei que você vai pegar. Tô te dando a dica, depois a gente conversa aí, depois dos 20 milhões. Porra, você tem tempo, pega o celular. Você tem seu celular, ó. Abre o celular. O importante é você fazer uns... Entendeu? Isso, meio desesperado, entendeu? Parece que o Mário caindo na lava. Pois será, de novo, do jeito que foi o dia. Porra, caralho, tu não sabe uma música do Lulo Santos? Essa é do Lulo Santos. Porra, mas essa aí é o remix. Essa aí é sem direitos autorais, essa aí, é? Essa aí é aquela versão Pato Donut, que os caras colocam pra tirar os direitos. É aquela versão que a cara do cara no vídeo vai fechando, vai ficando os olhos grandes. E aí... Como uma onda no mar do Lulo Santos, por gentileza. Ah, pode ser, Xander, vai lá. Bora, foda-se, eu vou jogar essa merda na minha, já tô aqui. Vai. Pode ser, do jeito, do jeito, do momento. Do jeito, do jeito. Do jeito, do jeito. Nada do que foi, será. De novo, do jeito que já foi, de novo. Que drogaça que é isso, mano? O tempo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar. Não tá dando nada, do jeito que já foi, de novo. Não, eu escolheria ele só se ele cantasse 24 horas por dia. Mandou no... Eu escolheria só pra isso. Não, vamos contratar ele, vamos contratar ele pra fazer uma prova de resistência. Os outros brothers, vai cantar e ouvir ele cantar essa música. Ah, o outro se gostou, né? O outro cantei bem. Não, não, tá bom, tá anotado, Zé. Obrigado, pode ir chamar o próximo, por gentileza. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Te agradeço demais. Obrigado, viu? Eric Jassan, qual cidade que eu nunca captei aqui? 36. 36. Senhor Eric Jassan, por que o senhor quer entrar na casa mais vigiada do Brasil? Fala pra gente aí, pra gente esclarecer aí, por gentileza. Mais famoso, porra, que eu quero ficar famoso de verdade agora. Ah, o senhor tá indo pela fama, não pelos 20 milhões, não. Claro, a fama traz dinheiro. Ah, entendi. 20 milhões não, né? Não traz dinheiro. 20 milhões? Nem desde que eu comecei a morar aqui, é isso. Senhor Eric, o senhor tem algum talento aí que o senhor pode mostrar pra gente aqui? que a gente, o Brasil precisa de talento. Não, tá bom. Oh, cantar? É. Tá bom, eu preciso. Pô, o cara é bilingue, hein? Aí, ó. Tá bom assim? Gostei. Não, canto inteiro, não, porra. Mas... Não, 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 não. Porra, legal. Não, 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 gostei do Blade On Me aí. Foi tipo o Alok, né? Parecia, me sentindo... Depois de ter se drogado três dias seguidos, parecia. E caído de oito andares. Mas... Que isso, o cara mandou agora os árabes, hein? Lembrando que aqui é o Big Brother Conexão, não o Big Brother Miralá dos Árabes. Mas a gente agradece bastante... A gente agradece bastante, senhor Rérico e Jassan. A gente gostou, você gostou pra gente todos os seus talentos. Pode, eu posso simular. Mas não, não, calma. Antes do próximo aí, ele tá cantando muita coisa árabe. Canto o índio nacional brasileiro agora. Eu não conheço? Como, né? Que bom é essa? Hino, você só quer uma palinha aqui? Eu tenho a JBL. Você só acompanha pra mim, por gentileza. Pode ir pro próximo, vai chamar o próximo. Não cantou? Na verdade. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Você sabe que, na verdade, essa música é americana, né, o senhor Souto? Sim, você me contou ela. Você me contou como é que é o nome, a versão original? O que é que eu canto a versão original? Por gentileza, por gentileza. Ouvirão de lhe piranga, las mágenes plácidas De um pueblo herói cobrado retomante Maravilhoso, mano. Do sol no liberdade e raios fulgidos Brilhou no cielo da patria nesse instante Era o hino mexicano, roubaram para o hino brasileiro. Eu amo a poesia. Jesus mexicano. É verdade, roubaram? Opa, mais um irmão do Eric Jackson. Ah, mais um candidato. Já chegou um aí, já tá na própria irresistência. O candidato já chegou no quarto branco, já? Isolamento. Já vai botar aí só os três. Já tá no paredão. Já tá no paredão. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Já tava ali fora, tava no paredão já. Fica lá no X ali, do X grandão ali, ó. Estrela! Ali o X. Então são dois participantes, é isso? É um só, só eu. Só que ela tá... Tá puro. Caramba. Calma, 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 calma. Vai dar tudo certo. Ela é maior que ele, eu só. Vai dar tudo certo. Ok, vai. Vocês fomos assim que eu sou bodybuilder, então eu consigo arrancar essa algema aqui fácil. Fácil. É verdade. O que é isso? Ó aqui, ó. Aqui é bodybuilder, caralho. Temos um talento aqui raro. É, e vocês precisam disso aqui pra televisão. O BBC precisa dessa gostosura aqui, pô. Vamos lá, fala pra gente. Qual o seu nome, sua idade e por que você quer entrar na casa? Gostei. Meu nome é Lincin Chaves. Tenho 45 centímetros de braço. Que susto do caralho. Que susto do caralho. Eu já fiquei pensando o que ele ia falar. Eu tava mirando já, momento de novo. Saiu o cara mais gostoso e mais forte aí, que vai entrar na casa, bodybuilder e treinado. Certo. Participei aí do BBC 2002, primeira edição aí, que teve. Parece poucos vezes, é? Ele era o Kleber Bambam, né? Você tá lembrando? Participei. Foi junto com o Kleber Bambam, eu e o Kleber. E perdeu pra ele? Fui pra final e perdi, é. Ah, entendi. Tá, é. Realmente é algo que a gente tem que se preocupar. Mas fico feliz aí que o senhor tá insistindo na tecla, né? Quis voltar aí a participar da nossa edição. Quis voltar aí pro BBC. É, eu acho que o BBC aí tem muito a mostrar aí pro BBC. Brasil ainda, entendeu? É, tô vendo, já tá mostrando bastante aí. O pessoal aí já tá, né? Tá mostrando demais. E uma coisa aí, eu queria saber se eu tenho o talento aí que o senhor falou, né? Se o senhor é fisiculturista. E esse talento aí de enfiar celulares na mão, como é que é isso daí? Então, infelizmente aí, eu tentei roubar um iPhone 11 ali na frente e fui algemado. Mas isso aí vai ficar pro passado aí, porque agora o BBC é o meu foco. E não contente, a policial enfiou o iPhone no seu puço. Falou, tu quer mesmo? Então eu vou enfiar na sua mão o seu ícone. Eu pensei e ele acabou entrando por dentro do meu puço. Isso a gente da polícia, a gente usa como símbolo pra ele nunca mais esquecer em roubar, Ok, o senhor Nissin, Nissin Chaves, a gente tá aí solicitando para que todos os participantes inscritos cantassem pra gente um som. Qualquer música aí que te inspira, que faz o senhor... Ah, música que mudou minha vida, né? Por gentileza agora, vai, lança pra nós. É, aquela boa eu cantei junto com o rapaz lá, eu era o principal lá, 2003, é Quer ficar blindão, blindão, quer ficar blindão, o resto eu esqueci. E o refrão é quer ficar blindão também. Também, também. Muito obrigado, senhor Nissin Chaves, obrigado por mostrar o seu talento ao Brasil. A gente vai anotar aqui os seus dons, os seus dots. E ficamos muito felizes que o senhor tem muito interesse em participar da casa mais vigiada. Eu tenho, eu tenho, inclusive acho que vai ser bom pra mim, né? Sair um pouco dessa vida minha aí, se você pudesse me ajudar aí no... Ai! Ó, exatamente, entendeu? É porque... Isso. É que tá complicado. Realmente é bem forte mesmo. Já quebrou já, olha só. Ok. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor Nissin Chaves, está anotado aqui, ficamos muito felizes, hein?